Eu sou médico, fui secretário de saúde por várias vezes, fui prefeito, fui vice-prefeito e agora como deputado federal eu tenho que continuar na minha especialização, na minha grande bandeira, porque eu acredito que o Sistema Único de Saúde que eu ajudei a escrever, quando a gente escreveu as ações integrais de saúde e que deram no SUS, no Brasil, é um grande avanço para o país e essa bandeira ela precisa ser reconstruída todo dia, porque é possível fazer saúde num país subdesenvolvido, um país pobre como o nosso, de qualidade. Nós precisamos levar saúde com qualidade à nossa população, o que precisa é de mais investimento e também melhoria da capacidade de gestão pública. O grande tabu de que saúde é direito de todos, dever do Estado, mas nós precisamos aprimorar isso. Tem cidadão que tem possibilidade de reduzir esse custo de saúde e a gente poderia fazer uma grande parceria com a sociedade e fazer uma saúde melhor para todos. hoje existe, vamos dizer assim, uma promiscuidade entre executivo e legislativo, porque o toma lá, da cá, é muita questão prática e não questão ideológica e, às vezes, nem a questão do que é o melhor para a nossa sociedade. Então, nós precisamos trabalhar mais pela independência, mas também sobre a questão da ética na política, a moral na política. Nós não podemos assistir a escândalos e o executivo atropelar esses escândalos, tanto no executivo quanto no legislativo e acobertar. E precisamos melhorar essa interdependência sob o aspecto ético, porque hoje o que está existindo é uma dependência que os valores éticos e morais estão abandonados. O PSDB é um partido extremamente democrático, exerce uma democracia interna plenamente. Na era do Fernando Henrique Cardoso, os oito anos, colocou o Brasil na questão do desenvolvimento econômico, na questão do desenvolvimento social, colocou o Brasil no mundo, o país que era muito fechado, um Brasil em que o desenvolvimento era muito difícil, a interlocução com os outros países, com outras nações, era quase que impossível. O PSDB também tem um poder grande, apesar de ele ser minoria hoje no Congresso Nacional, ele está à frente de oito estados extremamente importantes, tem feito um papel decente, de boa gestão, só que precisa fazer mais divulgação dos seus atos e das suas ideias. Infelizmente, as instituições no Brasil estão perdendo a sua credibilidade e isso faz com que o processo democrático seja difícil, porque se a sociedade não participa, se as instituições estão enfraquecidas, a tendência de a gente ver não é uma democracia, é a ditadura de um partido que instrumentaliza, que instrumentaliza as agências, instrumentaliza as instituições para o seu partido. Isso é muito ruim. Tem um sonho, eu acho que com a questão da globalização, com o advento da internet, a democracia vai se instalar e já está instalada de um modo muito claro, desenvolvido pelas redes sociais, pelas bandeiras em que a sociedade quer ser ouvida. Isso eu acho fundamental para o processo democrático, a sociedade se mobilizar através, organizadamente ou não, mas através de redes sociais e fazer a grande transformação do Estado democrático, um Estado participativo participativo, em que a sociedade seja ouvida e não o único partido fazer um instrumento, usar o governo como instrumento de poder.